Aqui, na TV Web, Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui. Alô amigos, é com uma imensa satisfação que eu revejo, depois de mais de 20 anos, a minha amiga de adolescência, minha amiga de colégio Liceu Maranhense, Fátima Mello. E eu passei a saber que a Fátima hoje mora nos Estados Unidos. Na verdade foi uma aventura um pouco tardia, mas eu sempre digo, nunca é tarde, para a gente realizar os sonhos e eu já havia casado com filhos, divorciado, trabalhando e eu decidi simplesmente pedir as contas e dizer, eu vou. E estou lá há 11 anos, 11 anos. Eu me encantei, me encantei e venho todo ano aqui e tive que me legalizar. Eu tenho hoje, tenho meu grincar, já tenho a cidadania, então fica mais fácil. Agora eu tenho dupla cidadania. Mas te chamou a atenção quando você chegou lá, o primeiro ano que você estava lá? Por a primeira coisa que eu vi logo no mês que eu cheguei, teve uma parada, uma parada famosíssima, Bay to Breakers. Ela vem pessoas de toda parte do mundo e o detalhe mais interessante é que eles correm nus. E eu fiquei chocada. Então esse tipo de coisa, eu acho lindo. Eu acho lindo a mãe com a criança e o pai, todos nus. Me chocou, realmente. Hoje eu estou acostumada, eu vejo tanta coisa lá em São Francisco. Mas o que eu mais gosto de São Francisco é o respeito. Mas é isso que eu admiro em São Francisco, no franciscano. É esse tipo de mentalidade aberta. Não é só aberta para o nudismo, para isso, para aquilo. Ele é aberta para o respeito ao semelhante. Você, quando quer trabalhar lá nos Estados Unidos, eles falam, ah, mas a realidade lá é outra, é difícil, é duro. Você sente o impacto até da saudade. É muito duro. Se você, nos seis primeiros meses, muita gente volta. Lá eu concluí um curso superior de Child Development, desenvolvimento infantil. Seria um curso voltado para crianças. Você trabalha nessa área lá. Você trabalha nessa área. E eu trabalho nessa área. Eu trabalho com famílias. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou babá. Mas eu sou uma babá graduada. Eu fiz questão de fazer o curso superior. E isso abre as portas para mim. A hora que uma família já não precisa, porque a criança vai para a escola, não precisa mais, porque tem um tempo. Na mesma hora, as próprias mães põem lá no website de mães e os telefonemas. Eu recebo 100 e-mails por dia querendo me contratar, querendo me contratar, por conta da minha experiência já com criança, com a família americana. E eu gostaria de trazer isso para cá, porque eu sei que São Luís cresceu e há uma carência muito grande de profissionais nessa área. O meu curso, foram quatro anos que eu estudei essa pedagogia voltada para criança. Como é que chama isso? Child Development Advocacy. Então é como se eu defendesse a criança em todos os problemas que ela passa, abuso, isso. E as cadeiras que a gente aprende também são dessa área que você falou, médica. Então a gente sabe que tem aquelas crianças filhos de drogados, tem a criança filhos de presos, tem aquelas crianças filhos que vivem com a avó, porque não tem mais pais. Mas lá de pais ou mães, porque família não é só o pai, a mãe, pode ser dois pais, duas mães, pode ser a avó, porque o pai está preso. Então a gente aprende, eles aprendem lá na escola como lidar com esses coleguinhas. Então eles não se assustam. É, porque é como eles dizem, os livros de história, eles leem o livro de história, minha família, a família. Então a família vai mostrando, esse é papai, esse é mamãe. Aí tem a outra família aqui, vovó. Ele é de vovó porque o papai foi para a guerra, porque o papai está preso. Aí vem a família do papai com o papai, da mamãe com a mamãe. E a família tradicional. Então eles, desde pequenos, eles veem família como aquelas pessoas que lhe dão amor. Não importa sexo, raça, pode ser a vovó, pode ser o papai com o papai. E eu acho isso importante passar para a criança aqui. E eu noto que no Brasil a criança cresce com um pouquinho de preconceito, porque os pais falam muito sobre o assunto, sobre cor, sobre tudo. E a criança ouviu, captou, aprendeu, fala. Então, beleza, por exemplo, ninguém olha para uma coleguinha gordo. Para eles é o coleguinha. Porque aqui há uma crítica do coleguinha gordo, o famoso balen, né? A minha faixa etária é de 0 a 5 anos. Eu trabalho com infantes, que são bebezinhos mesmo. Eu tenho muita experiência. Me chamam muito. Até para treinar a mãe, entendeu? Porque ela não sabe muitas coisas. E eu treino a mãe. Até como amamentar, como segurar. Ele não sabe segurar o bebê. Ele não sabe acalentar. E eles me chamam muito para isso. E trabalho noturno aqui não tem. Eu penso em fazer. Eu não quero um daycare, assim, uma creche. Nada nesse sentido. Eu gostaria de ter alguma coisa. Que os pais precisam, às vezes, por exemplo. Você quer ir para uma festa, para o Réveillon. E que eu tivesse, mesmo no meu próprio local, onde eu moro, fazer um quarto para receber. Você está apta a dar esse treinamento para outras pessoas? Eu penso nisso. Eu penso também em escolas, que agora tem escolas bilíngues aqui em São Luís. Tem grandes empresas americanas que eu soube que muitas famílias não vêm acompanhar o marido para trabalhar aqui em São Luís. Porque não tem como deixar a criança e não existe espaço que eles possam também falar o português, mas também não perder as suas raízes. E cuidar daquela criança de uma maneira profissional. Eles têm medo. Então, a esposa, às vezes, fica lá e o marido vem. E as crianças ficam lá. Porque não tem estrutura para educar essa criança aqui. Não tem escolas. Agora, eu noto que estão surgindo escolas bilíngues. E isso é bom. Eu acho que é um campo bom para mim. Porque eu venho com a minha formação, com o meu certificado. Apesar de não ser regularizado aqui, com certeza, mas isso eu vou ver mais tarde. Talvez em uma escola privada, para a recriação. A recriação infantil em inglês. Eu estou apta para isso. Eu gosto. E outra, eu adoro trabalhar com crianças. 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 A CIDADE NO BRASIL